A lavanderia do Papa Francisco. Esse é um serviço gratuito do Vaticano que começou a funcionar nesta segunda-feira. A expectativa é de que em um mês o estabelecimento possa fazer mais de 300 lavagens para pessoas pobres, especialmente moradoras de rua. A instalação dentro do Centro Gente de Paz da Comunidade de Santo Egídio tem seis lavadoras, seis secadoras e vários ferros de passar. O local fica aberto de manhã e à tarde, quatro dias por semana, e tem quatro voluntários que ajudam na utilização das máquinas. Para poder usar a lavanderia do Papa Francisco, basta solicitar um cupom de reserva que a comunidade de Santo Egídio distribui uma vez por semana e aguardar a vez em uma lista de espera, que por enquanto é curta. Para Giuseppe, um dos usuários, poder ter roupas limpas é uma maneira de readquirir dignidade dentro da sociedade. Em breve, a lavanderia vai ganhar também um local para cortar cabelo e tomar banho. Iniciativas que se unem às desenvolvidas na Praça de São Pedro, que já tem chuveiros e uma barbearia para os mais necessitados.